Fala galera, Silveira na área com mais um vídeo pra vocês Pessoal, e hoje vou mostrar pra vocês a opção aqui no mercado pago de solicitar empréstimo É isso mesmo, se você tem conta no mercado pago, cartão de crédito e tá interessado em solicitar um empréstimo Fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês a tela do meu celular A respeito dessa opção solicitar empréstimo mercado pago, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo e também a sua inscrição aqui em nosso canal De forma totalmente gratuita, ok? E se você gosta aí dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais Já deixa aí abaixo seu like, tá galera? E também aproveita para ativar as notificações Fazendo isso, toda vez que sair um vídeo novo, você recebe com exclusividade, ok? E agora, sem mais enrolação, vem comigo conferir todo o passo a passo nesse vídeo Bom galera, sem enrolação, indo direto ao ponto, já estou alugado aqui no aplicativo do mercado pago E lembrando que na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas Mais cartão de crédito com ótima taxa de aprovação, hein? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar disponível também aqui Para você participar e tirar suas dúvidas de forma totalmente gratuita Bom galera, já alugado aqui no mercado pago Você vai ver aqui nessa tela, onde tem área PIX Cobrar com PIX, cobrar com PIX, cobrar com link, simulação de custos, contas e serviços E a nova opção que está disponível aí, né? Para alguns clientes Solicitar empréstimo mercado pago, né? Vou dar um toque aqui Nessa próxima tela, ele informa o seguinte Solicite uma oferta de empréstimo em apenas 3 passos Primeiro passo, compartilhe conosco suas vendas fora do mercado livre e mercado pago Segundo passo, vamos analisá-las para te dar um empréstimo de acordo com a sua renda Terceiro, receba uma oferta em 2 dias para impulsionar seus negócios, tá galera? E aqui você vai passar para a esquerda Escolha como quer compartilhar suas vendas Compartilhe seus dados via Open Finance ou conecte seu banco diretamente E aqui ele informa, né? Apenas analisamos as informações Não podemos fazer compras, transferências ou usar o seu dinheiro, tá? Aqui se você estiver de acordo, você vê na opção banco Em seguida a galera vai abrir para vocês essa tela aqui Para você estar selecionando o seu banco principal No caso, a conta que você mais faz movimentação Que você paga boletos, que você recebe salário Que você faz Pix e também que você tem reserva, tá? E cartão de crédito E aí após escolher uma dessas opções Você vai vir em prosseguir, tá galera? Aqui nesse exemplo eu vou clicar no Banco do Brasil Ele vai te perguntar se você é pessoa física ou empresa, tá? Você vê na opção pessoa física Aqui você vai informar a sua agência, o número da conta E também a sua senha de 8 dígitos Em seguida você vê na opção conectar conta E aí é só fazer o procedimento final, né? Para estar concluindo aí essa transação E aguardar 24 horas Enquanto o sistema do Mercado Pago Vai fazer uma análise na sua conta Para ver de fato qual o limite Que vai estar disponível para você Aí no Mercado Pago, tá bom? E agora galera me conta aí Se você já recebeu essa opção Empréstimo do Mercado Pago Essa nova opção aí abaixo Para você estar solicitando Via Open Finance Quanto você conseguiu de limite de empréstimo pessoal? Comenta aqui abaixo, ok? Lembrando que seu comentário É de grande importância para a nossa comunidade Vou ficando por aqui com mais esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê na próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus